Olá, tudo bem? Vamos continuar fazendo alguns esclarecimentos e apresentação das unidades da disciplina Literatura Universal para o curso de Licenciatura Plenas em Letras pela Universidade Aberta do Brasil, Núcleo de Educação à Distância, aqui da UESP, com vocês, vamos continuar a nossa conversa. Então, eu falava da unidade, da primeira unidade, em que vocês, nós juntos, iríamos, vamos refletir sobre dois textos, um que se refere à questão do clássico e do que é universal, e o outro que se refere ao que é canônico e problematiza esse conceito de canônico na literatura, porque a ideia de que uma literatura ou uma obra que se ajuste ou que esteja de acordo com determinadas regras ou que esteja de acordo com determinados preceitos clássicos, são essas obras que estão dentro desse conceito de canônico, que a gente, que o próprio texto que vocês leram, ele problematiza um pouco do que é canônico, não é? Porque canônico, não é? É aquilo que já está, segundo alguns autores, colocado como legitimado, obras legitimadas dentro da academia ou dentro da escola, e, mas também, cada um de nós podemos fazer a nossa lista canônica, não é? Aquilo que nós lemos, aquilo que revela-se para nós um significado muito importante como produção literária, que causa reflexões em nós, mas também é, e que não, muitas vezes não está dentro de uma lista, uma lista de cânone construída pela academia, né? Ou legitimada pela academia como obras representativas. Então, o que queremos dizer aqui é que é importante que o universal aqui seja aquilo que caiba, né? que abranja, que seja amplo, que seja diverso, que seja diferente, para que nós, estudantes e professores, tenhamos uma reflexão sobre as realidades literárias ou as narrativas literárias dentro de um contexto, seja de épocas antigas ou épocas atuais, mas que não necessariamente seja aquelas privilegiadas por uma classe, correto? Então, veja, a segunda unidade nós vamos tratar, só para fazer um adendo, nos referindo também à primeira unidade, é que na primeira unidade nós também vimos como é que esses autores brasileiros se tornam canônicos, Machado de Assis, Guimarães Rosa. Por que nós pensamos em Memórias Póstumas de Brascubas ou em Grande Sertão Feredas como obra canônica? Elas estão lá, já cristalizadas naquele local, como obras marcadas, marcadamente, que representam a riqueza, uma qualidade maior da produção literária brasileira. Pois bem, nessa segunda unidade nós vamos falar do panorama histórico da literatura grega e romana. Então, é muito mais nos voltarmos para uma literatura antiga, da grega antiga, uma literatura romana e latina. E a importância, eu acho que é importante a gente pensar agora nessa segunda unidade, é a importância do legado greco-romano para a literatura ocidental. porque a gente vê que como é que vai se organizar, como é que vai se estruturar, como é que vai se conhecer obras dentro do ponto de vista canônico, a partir de uma base da cultura grega, a partir de elementos que tem como base a cultura grega. Então, essa, por exemplo, diz que são importantes obras como Ilíada e Odisseia, de Homero. É importante que a gente conheça os autores, ou então, como é que essa literatura romana, essa literatura latina vai se estruturando. E a importância, esse legado que a Grécia e que os filósofos, como Aristóteles e Platão, sistematizou, ou começaram a pensar o modo de reconhecer os textos literários, a partir da distinção dos gêneros e a partir de uma conceituação do que seria a poesia e as várias ramificações e reflexões que o conceito de poesia pode nos dar, correto? Então, dentro dessa segunda unidade, nós vamos trabalhar isso, pensar bem esse legado greco-romano para a gente perceber que a literatura greco-romana se mostra como um modelo, ela se mostra como uma relação, trazendo alguns princípios de produção do texto literário, que vai realmente, vamos dizer, fundamentar a base para uma literatura que foi feita no continente europeu ou até mesmo nas Américas, não é? Ela é muito importante para nós nesse sentido. Então, aqui, portanto, vocês vão ver que a maneira como eu organizei a disciplina, no primeiro momento, se nós pegarmos o livro base, no primeiro momento, da primeira unidade, nós vamos ver o que está lá na unidade 1 e 2 do livro. Então, nós temos o panorama histórico da literatura ocidental universal e os clássicos da literatura greco-romana, sobretudo a literatura latina. Então, nós temos as duas primeiras unidades, que aqui, na organização da disciplina, eu coloquei essa primeira parte na unidade 1. E agora, na unidade 2, nós vamos ver, por exemplo, como é que se constituem as fases da literatura latina, por exemplo, a fase clássica, a pós-clássica. E a partir daí, nós vamos fazer uma reflexão sobre essas produções literárias. Elas são importantes porque elas envolvem também conhecer a cultura grego-latina, a percepção de mundo que tinham os gregos, a maneira como vai haver uma inter-relação entre a Grécia e Roma e, sobretudo, a questão de como o próprio sistema político vão se entranhando e isso vai interferindo em demasia para a maneira como os poetas gregos ou os poetas romanos vão produzir os seus textos. E a importância daí da cultura ou da igreja cristã diante dessa cultura, dentro dessa cultura grega e a romana. Depois, nós temos o próprio livro que vai nos apresentando os autores importantes. Então, é importante a gente ver um Virgílio com o seu texto Eneida ou o poeta Horácio. Então, nesse momento, a gente não vai, por exemplo, fazer análise dos poemas desses autores, mas é importante mostrar para vocês que eles são, por exemplo, poetas representativos desse momento. É importante dizer, como eu já falei na primeira unidade, que existem obras que se sobressaem às outras. Por exemplo, se nós pegarmos Elíada e Odisseia, que está aqui no livro de vocês, um livro-base em que desenvolve, mostrando passagens do poema e trazendo para nós a forma de um poema narrativo, como é que e como isso ainda é importante nos nossos dias nós conhecermos escritos que pretensamente foram feitos por Homero. Depois, nós temos, é claro, outros tipos de textos aí, que são importantes para a gente ter essa visão panorâmica, por exemplo, como Antígona, para que nós saiamos da disciplina com uma visão Antígona de Sófocles, tendo uma visão geral dessa literatura universal. Vamos terminando aqui algumas informações, algumas questões sobre a primeira e a segunda unidade, para prosseguirmos para a terceira unidade.